Olha aí meu amigo, pega essa galegona, pra você que pediu uma caminhonete mais impecável do Brasil Hilux 3, opa, 2.8 viu, não vamos se enganar 2.8 4x4 turbodiesel, brincadeiras à parte pessoal, essa aqui é uma 2020 com apenas 71 mil quilômetros Olha essa galegona, imagina essa galega na sua garagem, tá? Já tem lá do cautelar aprovadíssimo, não é roubado, não é leilão, não é batida, não é nada, o carro é simplesmente espetacular Fala pessoal, como é que vocês estão, tudo bem? Eu me chamo Xande, estamos aqui na loja Garagem 067 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pra você que tá nos acompanhando, que chegou agora, caiu de gaiato Eu vendo carros e caminhonetes pro Brasil inteiro, você pode me consultar, pode me ligar E a gente tem o carro que você quiser aqui em Campo Grande Você pode vir buscar, ou eu posso enviar pra sua cidade, fechou? Lembrando, vídeo todos os dias, às 19 horas, sempre vídeos à venda Às vezes eu faço um vlog aí também, é bem difícil, fechou? Participação do nosso iPhone, graças a Deus começou a subir a nossa ação Então por apenas R$ 1,99 você pode ganhar um iPhone 15 Pro Max ou R$ 5.000 no Pix Vamos, clica aqui pessoal, clica aí, vamos fortalecer, dá uma força lá pra eu sortear logo esse iPhone Pra eu ligar pra um ganhador e acabar com você Beleza? O link vai tá na descrição, iPhone 15 Pro Max ou R$ 5.000 no Pix, beleza? Vamos falar dessa bichona aqui, ó Isso aqui é uma Hilux SRV 2020-2020 com apenas 71 mil quilômetros rodados Laudo cautelar aprovadíssimo Quatro pneus novos Vou mostrar pra vocês aqui a qualidade da ferramenta Olha isso, turma Veículo de único dono, possui manual e chave reserva Olha isso, papai Olha a qualidade do carro Olha o que tem aqui Aqui Olha isso Carro de extrema procedência É aqui, pensou o caminhonete Pensou o garagem 067 Olha, tem mais duas lá, ó Então o caminhonete é o que não vai faltar aqui Olha isso aqui que vocês sempre gostam Quatro pneus no cabelo e pneus de boa qualidade São quatro Bridgestone Zero quilômetro, não rodou nem cinquenta quilômetros, tá? Estrivo lateral Os vidros são todos originais Olha a interna desse veículo, turma Ó Olha a qualidade disso aqui, meu amigo Isso aqui é ferramenta, viu? Ó, dois mil e vinte Modelo vinte Revisada em concessionária Ah, Alexandre, como que a gente busca histórico da caminhonete? Só ligar lá na Toyota, pessoal Mandar o chassi Claro, se você tiver interesse, né? Tu liga só pra saber preço Saber como funciona, não Quer dizer, pode ligar Estou aqui pra te atender, né? Ó, manual chave reserva É só ligar na Toyota Botar o chassi Que eles vão te falar até quando Que foi feita a revisão E essa aqui foi toda na concessionária É ferramenta, meu patrão Olha aí Olha O teto tá bem limpinho, tá? Como eu falei Repetindo Veículo de único dono Já tá com a forração Aqui na parte de trás Aqui também Veículo de único dono Manual chave reserva Quatro pneus Bridgestone No cabelo Quatro por quatro Olha a lateral dessa nave Então você que tem interesse Já liga Pra fazer O melhor negócio Isso aqui é pão quente, tá, pessoal? Não vai durar Ó Adesivão lá da Campai De Campo Grande Isso aqui é ferramenta Pra você que tá procurando Qualidade Pra você que tá Buscando qualidade Vou mostrar a parte de baixo Aqui, turma Ó Olha a ferramenta Vamos ver a caçamba aqui Brake light Tá quebrado? Não tá quebrado É só um risco Olha aí, papai, ó É pra bater no seu juízo Camionete Boa De procedência Hilux SRV 2020 Financiei até 60 meses Com uma entradinha De 30% Do valor do carro Esse martelinho aqui Que vocês podem ver O cliente vai fazer Tá Não é repintura Não vai usar repintura Só martelinho Gostou? Então já leva pra casa Pessoal Se você estivesse vendo Esse vídeo Hoje é Dia 23 Opa Hoje é dia 20 20 de abril Então às vezes Você não ativa Notificações Não Não participa E não liga Vai ficar de fora Porque quando você ligar Às vezes o carro Já foi vendido Então olha lá 71 mil quilômetros rodados 3 2 1 Hilux SRV 2.8 4x4 Turbo diesel Em funcionamento Olha Que joia Opa Aqui Aí Olha que joia Então pessoal Hoje é dia 20 De 2024 Abril de 2024 Essa nave Pode ser sua Piloto automático Todos os comandos aqui Sem detalhes Tá pessoal Ó Nada 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 pra se fazer Olha a qualidade 71 mil quilômetros Pessoal Mídia central Ar-condicionado digital Todos os comandos ali Um porta-objetos Dois porta-copos Manopla de câmbio Sem desgaste Ó É a ferramenta Que vocês pedem Meu amigo É a ferramenta Que nós vai trazer Vamos falar de preço Aqui Que antes de mostrar O motor da máquina R$ 195,990 Você pode levar Essa máquina Aqui pra sua casa Lembrando pessoal Isso aqui pega a troca Mas vai ser por R$ 205,00 Tá Essa é a estipulação Do cliente Não é minha Então se você tem um carro Na troca R$ 205,00 Se você quer um Quer comprar vista Financiado Você dá uma entrada De 30% E financia o restante A gente tem mais de Oito operadoras Então R$ 195,000 É o valor dessa joia Já com IPVA Pago Documento Tudo em dia Ó Eita Bichona bonita Olha aí Maquinário Ó Ó os líquidos De arrefecimento Bateria boa Manta acústica Quer saber mais? Liga pra mim Vou fazer o videochamado Que eu entrego lá Na sua casa Financio que na loja Eu entrego lá Na sua casa Em qualquer lugar Do Brasil Pessoal Em qualquer lugar Do Brasil Ó É bom Contra a qualidade Da potência Então Tá aí Pessoal Olha essa galegona Hilux SRV 2020 2020 Com 71 mil Km soldados Por apenas R$ 195,000 R$ 1.000 Na verdade Sem troca Por troca R$ 205,000 Então Se você tem interesse Numa máquina Dessa aqui Liga Pra gente fazer Um videochamado Fazer uma cautelar Se você quer fazer Já tem Isso aqui Levar no mecânico Rapaz Esse aqui É só pegar E andar Então Deixa a nota Dessa caminhonete Aqui Que eu sempre Pergunto pra vocês E é muito importante Pra eu saber Qual é a qualidade Dos carros Que eu venho trazendo Beleza E é bom também Pra você que quer Adquirir um veículo Pra saber Se tá no preço Da sua cidade Ou A gente tá pedindo Mais caro Pra você ter base Eu acho que é interessante Você saber Como que tá os valores Das caminhonetes Aqui em Campo Grande Pra você fazer Uma baliza Na sua cidade Deixa o nome da cidade E deixa a nota Que você dá Pra essa caminhonete É boa Xande Não é boa Não gostei Xande É top Vou deixar o comentário aqui Valeu pessoal Valeu